É isso aí galera, a pré-venda de God of War Ragnarok rolando já na AtoGames galera, corram lá e peguem a pré-venda, tá com um preço muito mais baixo e você vai receber o jogo no dia do lançamento, tudo certinho, tudo bacana, tudo bonito, corram lá e peguem esse jogão galera, descontão da hora e maroto de mais de 100 reais galera, então corram lá e peguem a pré-venda na AtoGames. E aí galera, da AtoGames aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aí pra trazer pra vocês dois jogos que estão grátis agora pra vocês poderem pegar e jogar no Playstation 4 e no Playstation 5, são jogos aí de graça pra vocês só baixarem, jogarem e se divertirem, beleza galera, e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, então se gostaram de vídeo deixa aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, lembrando aí galera que vai rolar um sorteio no canal quando ele atingir os 2k de inscritos, então ajude a gente a bater essa meta e vote na enquete aí galera, vocês preferem Devil May Cry 5 ou Dragon Ball Kakarot? Tá lá na enquete, votem lá, escolham o jogo que eu vou sortear pra vocês quando o canal chegar a 2k, beleza galera? Então sem mais delongas cara, bora pro vídeo. É isso aí galera, e o primeiro jogo aqui pra vocês trata-se do Call of Duty Modern Warfare 2 galera, que continua com o seu beta aberto, mas dessa vez com cross-plataform galera, então se você tem um amigo que tem um Xbox, se você tem um amigo que tem PC, o beta aberto tá de novo aí disponível pra vocês poderem jogar agora galera do Playstation contra a galera do Xbox, contra a galera do PC, é todo mundo contra todo mundo, então manchem lá, peguem, joguem, Call of Duty Modern Warfare 2 galera, é um jogão de tiro em primeira pessoa, eu sei que não é o jogo completo, mas já serve pra vocês terem uma base do que vocês vão encarar quando o jogo sair, então corram lá, peguem, joguem, Call of Duty Modern Warfare 2 galera. Seguindo aqui galera, o próximo jogo da lista trata-se do jogo Dragon Ball The Breakers galera, Dragon Ball The Breakers é um jogo aí baseado e ambientado no universo de Dragon Ball, onde você vai jogar com personagens galera, aleatórios, como se fosse um Dead by Daylight, só que de Dragon Ball galera, vocês vão criar um sobrevivente, pode ser humano e tal, e esse sobrevivente vai ter que sobreviver, vão ser 4 pessoas que vão ser os sobreviventes humanos, e uma das pessoas será o vilão, você poderá escolher vilões como o Frieza, como o Cell, como o Majin Pooh, o Broly, entre outros, e vai ser aquela dinâmica Dead by Daylight, os 4 sobreviventes tem que arrumar uma maneira de fugir, e o vilão tem que arrumar uma maneira de matar todos eles galera, eu acho sinceramente que esse tipo de jogo genérico baseado no universo dos animes é tão ridículo que, sinceramente, eu não vejo meios de dar certo, mas, tudo jogado com amigos fica divertido galera, então vão lá, peguem, testem o Dragon Ball The Breakers, talvez vocês acabem descobrindo até que gostam, porque o universo de Dragon Ball é muito divertido, então corram lá, peguem, joguem, curtam com seus amigos galera, o Dragon Ball The Breakers É isso aí galera, beta aberto pra todas as plataformas dessa vez do Call of Duty Modern Warfare 2, continua rolando aí o beta aberto pra vocês a partir de hoje, e também o Dragon Ball The Breakers galera, é aquele joguinho no estilo lá, no estilo de perseguidor e assassino e tal, no estilo Dead by Daylight Eu não acho que vai ser um jogo que vai fazer sucesso, eles tão tentando farmar dinheiro com o Dragon Ball a todo custo, mas, baixem, joguem tudo com amigos galera, fica divertido Se você tem um amigo, com certeza você vai jogar e vai se divertir demais, beleza galera, então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros Na próxima fase da vida que a gente tá vendo, a gente se vê no próximo vídeo, beleza, falou, até Tchau, tchau